Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre o conjunto dos números racionais. Bom pessoal, o que são os números racionais? Para chegar nos números racionais, vamos relembrar um pouquinho quem são os números naturais. Então nós temos o conjunto dos números naturais, que são representados pela letra N. E quem são esses números? 0, 1, 2, 3, 4, infinito. O conjunto dos números naturais surgiu com a necessidade de contar, contar objetos, enfim. Depois do conjunto dos números naturais, houve-se a necessidade de ter os números negativos. Eu vou deixar o link para vocês aí do vídeo sobre o conjunto dos números inteiros, que fala sobre os números negativos. Então dêem uma conferida lá. Então houve-se a necessidade de ter números negativos. Então surgiu o conjunto dos números inteiros, que ele é infinito também, formado por números negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, o 0. E números positivos, o 1, o 2, o 3, infinito. Ou seja, dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos também o conjunto dos números naturais, certo? Bom, com o tempo, houve-se também a necessidade de ter números entre os números 1 e 2, por exemplo, né? Trabalhar com números com medidas que não fossem medidas inteiras. Tem também um vídeo lá sobre o que são frações, e lá eu falo sobre a história de como surgiram as frações. Por quê? Entre os números 1 e 2, existem vários outros números. E esses números nós podemos indicar como frações ou então como números decimais. E aí é que surgiram os números racionais. Por quê? Porque a palavra racional vem do latim, ratio, 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 ratio significa divisão, dividir. E o resultado de uma divisão é o quociente. Então, para representar os números racionais, nós utilizamos a letra Q. E esse conjunto também é um conjunto infinito. Só que ele é formado, por exemplo, menos 2, entre o menos 2 e o menos 1, por exemplo, nós temos vários números, vários, dentre eles, por exemplo, menos 3 meios. Menos 3 meios é a mesma coisa que menos 1,5. Então, e entre outros, né? Entre outros, porque aqui tem vários numerozinhos. Entre o menos 1 e o zero, também nós vamos ter vários numerozinhos. Entre o zero e o 1, nós vamos ter também vários numerozinhos. Entre eles, por exemplo, o meio, que é o 0,5. Entre o meio e o 1, vários numerozinhos. Entre o 1 e o 2, vamos supor, menos 3 meios, mais 3 meios, ou só 3 meios. Mas entre o 1 e ele, vários numerozinhos. E assim por diante. Então, os números racionais, eles possuem todos os números naturais, todos os números inteiros e todas as frações, tanto positivas quanto negativas. E todos os números decimais, que são aqueles números que nós podemos representar com vírgula, todos positivos e todos negativos. É por isso que nós conhecemos o diagrama. Esse diagrama aqui, ó. Então, você tem o conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais, você tem todos os números inteiros. E dentro do conjunto dos números racionais, você tem todos os naturais. Ou seja, os naturais, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros e pertencem também ao conjunto dos números racionais. Assim como o conjunto dos números inteiros pertencem ao conjunto dos números racionais. Bom, então, só falando mais uma vez. O que são os números racionais? São todos os números representados por frações, tanto positivas quanto negativas. E todos os números também representados por decimais, porque uma fração, ela pode ser representada também em forma decimal, ok? Espero que vocês tenham compreendido o que são os números racionais, o conjunto dos números racionais. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com os amigos que estão com dificuldade. Obrigada! Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida!